E aí ó, faz um trabalho nosso realizado, lavagem de placa solar, tá? Placas bem lindinhas, tá? Conecturas foram todas verificadas Boas lavagens, tá? E aí aquela moça lá, que me ajuda a lavar também, ó É a minha esposa Lavadinho Só mandar o vídeo pro cliente agora Passar pra ele que tá tudo limpinho Tá tudo ok E vamos partir lá pra baixo pra ligar a energia dele de volta, tá? Fechou!